O único suicídio que eu apoio é o meu. O de vocês eu vou evitar a qualquer custo. Nunca seja o que os outros querem que você seja, pois o mundo aplaude os originais e não as cópias. Cansei de procurar defeitos em mim mesma. Eu decidi que vou me amar como tal sou. O homem pode ter tudo, mas se não tiver palavra, ele não tem nada. Juro que não me importaria se você me acordasse de madrugada com uma ligação dizendo que não consegue dormir porque está pensando em mim. Namora alguém que te beije devagar, mas te responda rápido. Morro de saudades, mas não vou atrás. Não desisto fácil, mas também não insisto para sempre. Sua vida é como um livro e o autor principal é você. Já parou para pensar o quanto você é único? O quanto você é autêntico? O quanto maravilhoso você é? Você é exclusivo. Não pense muito, não espere muito, não ame muito, porque tudo que é muito decepciona. Cuidado com a inveja, ela tem Twitter. Nada é fácil, se tá fácil, tá errado. Aprenda a amadurecer. As pessoas vão embora, as pessoas vão sumir, as pessoas vão te iludir, as pessoas vão te deixar mal. Você terá que tomar decisões difíceis, mas você vai superar tudo um dia. Às vezes é assim que nos sentimos, tipo uma Havaiana Branca. Shopping, praia, às vezes escola, baile, em casa, aniversários, banco, rolê, encontro com a crush, simplesmente indo. Se nós seres humanos não tivéssemos sentimentos, tudo seria bem mais fácil. O primeiro a pedir desculpa é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer, certamente, é o mais feliz. Te aconselho a se cuidar mais, a se olhar com mais respeito, a não viver em função daquilo que não te faz feliz, o que sufoca a mente, enfraquece a alma e faz doer o coração. Liberte-se. Ninguém vem pra ajudar, mas pra atrasar tem um montão. Gostar não é amar, ficar não é namorar. Talvez não é sim. Foi mal não é desculpa. Palavra não é atitude. Valeu não é obrigado. Também não é eu te amo. Elogiar não é dar em cima. Minha vida não é da sua conta. Não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu só lamento o tempo que desperdicei com as pessoas erradas. Acredite, lute, conquiste. Eu tenho sim o controle da minha vida. Só que tá sem pilha. O mundo é real. Algumas pessoas é que são falsas.